Informativo Mundial das Missões Anúncio no Jornal A história de hoje aconteceu na Dinamarca, um pequeno país no norte da Europa. Kim sempre se interessou por coisas espirituais. Embora sua família, como a maioria das pessoas no país, não fosse religiosa, ele sempre acreditou no bem, por certo em Deus. Ele tentava viver corretamente e procurou maneiras de ser bondoso sem perceber que o que estava procurando era Deus. Nessa procura por algo positivo, Kim adotou um estilo de vida saudável e tornou-se vegetariano. Enquanto lia os livros sobre saúde, ele conheceu o movimento da Nova Era. A Nova Era não nega a existência de Deus, mas ensina que Ele existe em cada pessoa como uma energia do bem, ou seja, a salvação através de Jesus Cristo não faz parte da Nova Era. Quando Kim enfrentou problemas pessoais, percebeu que o movimento da Nova Era não respondia às suas perguntas. Existia algo mais na vida que ele ainda não tinha descoberto. Kim começou a questionar sobre Deus e se encontrou com alguns cristãos que o levaram à igreja. Ele frequentou os cultos e gostou muito da música, mas com o passar do tempo, ele percebeu que queria algo mais lógico, algo que satisfizesse sua mente e espírito. Certo dia, Kim folheava as páginas do jornal, quando um pequeno anúncio, no canto da página, chamou sua atenção. O anúncio convidava os leitores a participarem de um curso bíblico, e aquele texto não saía de sua mente. Kim decidiu frequentar o curso bíblico e ficou impressionado com o que aprendeu, nunca perceber a profundidade do amor de Deus e o plano da salvação. Ele abandonou as filosofias errôneas que o impediam de compreender a Deus, e sua vida espiritual cresceu ao estudar por si mesmo as maravilhosas verdades de Deus. Oito meses depois de ter encontrado o anúncio no jornal, Kim foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele está aprendendo a partilhar a fé com outras pessoas, e a encontrar na Bíblia respostas para suas perguntas pessoais. Kim deseja ajudar as pessoas a encontrar a Deus, como ele encontrou, e por isso oferece um jantar com estudo bíblico semanalmente, para um grupo de 10 a 12 pessoas. A igreja na Dinamarca é pequena, e poucos estão interessados em religião, mas Kim quer ajudar no crescimento da igreja. Nossas ofertas ajudarão a apoiar grupos de estudos bíblicos, como o do anúncio do jornal Dessa História. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre, a ajudará na construção de uma igreja internacional em Copenhague, capital da Dinamarca. Sejamos liberais!